Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia, hoje dia 14 de julho é comemorado o dia da liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é a garantia que o indivíduo possui de manter e defender sua ideia ou posição em relação ao fato ou ponto de vista. Para falar mais sobre esse assunto estamos aqui na companhia do psicólogo Manuel Brás. Para os seguidores da Rota da Notícia um grande abraço falando de um pensamento, de um assunto tão recorrente que é a liberdade de pensamento e ele muito confundido com a liberdade de expressão porque eu sou livre para pensar, eu tenho as minhas ideias, consciência, ponto de vista mas quando eu vou transformar isso em expressão eu posso estar incorrendo num grande erro que é agredir ou violentar o pensamento e a ideia e o ponto de vista do outro. Então ser livre para pensar é ser livre e dono de suas ideias, de sua consciência e daquilo que defendemos em gostos, preferências, crenças e quando isso vai para o dia a dia, para a vivência, para o social, isso pode esbarrar num grande conflito que é eu confrontar com a ideia e o pensamento do outro. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Ser livre para pensar não quer dizer ser livre para se expressar de qualquer forma. Brás, com a internet e as redes sociais está sendo muito mais fácil se expressar e opinar na internet. Como você tem visto tudo isso? Olha, a internet é um prato cheio para a expressão expandida, agressiva. Ele muitas vezes pode até ter um pensamento comedido, contido, disciplinado, mas a internet ela faculta justamente esse espaço onde o sujeito está atrás das cortinas, ele está num espaço virtual e ele é encorajado a falar até um pouco mais do que a intenção dele o leva. E a internet tem sido sim, principalmente os grupos de WhatsApp e outras redes, plataformas digitais, ele tem sido sim um prato cheio para o pensamento transformado em expressão agressiva. Então a liberdade de pensamento, ela transgrediu e ela se transformou numa arma perigosa quando ela é expressada de forma vil, de forma empoderada, de força, de agressão. E aí é onde nascem as fake news e tal, porque o sujeito ele se torna quase que impune, né? A grosso modo, essa punição poderá ser vinda, advinda de uma apuração e tal, mas ele é um sujeito que está ali tido como na margem da inocência, mas não é uma inocência. Ele é um sujeito que age com maldade e ele se aproveita daquele espaço para agredir e ferir, na verdade, a liberdade de pensamento do outro. Com a imagem de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia.